Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo aqui eu espero que seja um vídeo rápido, pretendo que seja rápido, só mesmo pra dar uma satisfação pra vocês do meu sumiço, pra falar pra vocês como estão indo as coisas e das coisas que aconteceram, que me fizeram dar uma parada nos vídeos. Infelizmente foi como foi, eu não planejei parar os vídeos, eu tenho vários planos pra o canal, tenho uma lista de vídeos que foi só crescendo durante esse período de que eu preciso fazer, de que eu preciso mostrar pra vocês e infelizmente eu não consegui fazer nada disso. Então agora eu vou contar pra vocês mais ou menos o que tem acontecido e o que tem me feito estar distante assim dos vídeos, enfim. Mas antes de eu começar eu quero agradecer as pessoas que entraram em contato por e-mail, por mensagem, enfim, e me perguntando se eu tava bem, se tava tudo bem. Eu agradeço muito as pessoas que acompanham o canal, que de alguma forma se identificam comigo, se identificam com a minha história e que de repente realmente ficou aí em algum grau de preocupação comigo. Então, acima de tudo eu agradeço a vocês que têm se preocupado comigo e é por isso que eu tô aqui, gente, né? Por nada maior, né? Então, assim, gente, o que aconteceu? De dezembro pra cá, eu tenho passado por algumas situações muito difíceis, pessoal, assim, e coisas que foram só me deixando triste, chateada e as coisas foram piorando, então, basicamente, a parada dos vídeos foi por conta de problemas pessoais, tá, gente? Mas algum desses problemas pessoais eu posso compartilhar com vocês e um deles, inclusive, é a minha saída lá da fábrica, da bakery, que eu compartilhei com vocês, o último vídeo, inclusive, foi sobre o bakery. Eu fiz aquele vídeo, já tinha alguns dias que eu estava trabalhando e eu fui trabalhando, fui indo, só que não aguentei, gente, não aguentei. Lá o service é muito pauleira, muito pauleira, mas além de tudo, além do trabalho ser pesado, o que talvez não fosse o maior problema, eu tive muitos problemas de relacionamento na fábrica, gente. Eu sofri bullying, eu fui rejeitada, eu fui tratada diferente por supervisores e essas coisas foram acumulando e eu, infelizmente, não estou num bom momento, num momento que eu me sinto segura, que eu me sinto bem, realmente, eu ainda não me encontrei aqui como pessoa, como cidadã, com existência, sabe? Eu meio que entrei numa síndrome, assim, de me sentindo ninguém, sabe, gente? E isso tem acontecido já desde que eu mudei, mas eu venho lutando contra isso e é até um motivo que eu quero estar fazendo um vídeo depois, um pouco mais detalhado, para a gente conversar sobre isso, para todo mundo que me acompanha, que está aqui na Inglaterra, para a gente poder bater um papo sobre isso, porque realmente, gente, eu tenho sentido muito, muito forte esse choque cultural, né, que é dito e que a gente não entende o que que é, até que você entre mesmo numa sociedade que não é a sua e, enfim, então eu tenho sofrido muito com relação a isso e daí lá na fábrica eu senti muito mais, né, lá na fábrica eu tive esses problemas, enfim, eu comecei a me planejar para sair da fábrica e foi nesse período em que tudo estava acontecendo comigo, eu estava sem estabilidade nenhuma emocional, eu estava sem estabilidade nenhuma no emprego, porque eu não estava me sentindo estável, o tempo inteiro eu me sentia como se aquilo fosse me prejudicar, aquilo fosse me abalar, enfim, e eu sou uma pessoa que eu trabalho duro, mas eu tenho que trabalhar em paz, eu posso carregar quilos, mas eu tenho que carregar quilos em paz e aquele lugar estava tirando minha paz. Então, conversando com meu marido, nós decidimos que eu sairia de lá e já faz uma semana que eu saí de lá e eu já estou me sentindo bem melhor, mas também com relação à integração, eu tenho me sentido melhor porque, graças a Deus, gente, Deus mandou uma pessoa, assim, na minha vida aqui que tem me feito um alívio tão grande, sabe, gente? Só quando você está aqui e vocês que já vivem aqui, vocês vão me entender um pouco melhor. Quando você encontra alguém que você se identifica, que você realmente se encontra naquela pessoa, que você pode ter ali um ombro amigo, né? Amizade, gente. Amizade era um ponto que estava pegando muito pra mim, eu estava muito chateada, inclusive um dos motivos da nossa mudança, o maior motivo, se não, era porque eu estava me sentindo muito só aqui, só no sentido de social, né? Eu não estava me sentindo socializada. Eu não sei se vocês vão me entender, é um pouco complicado compartilhar isso com vocês, mas eu estava me sentindo muito ninguém. Então, graças a Deus, eu passando uma mensagem no Facebook de um grupo de leads, que é a cidade grande daqui de perto, de Yorkshire, eu fui encontrada por uma pessoa muito querida e ela me convidou lá no Facebook, nós nos encontramos, tomamos um café aqui na cidade, ela mora aqui na cidade, que eu não sabia, eu não sabia que tinha nenhum brasileiro aqui. E ela está aqui, gente. Ela tem uma família linda e me recebeu de braços abertos e tem sido, assim, o meu colo. Sabe, gente, você só dá valor mesmo a essas coisas quando você realmente não tem. Eu não tinha ninguém além do meu marido aqui. E eu tenho tido muitos problemas problemas de adaptação com o meu marido, gente, porque nós estamos no primeiro ano de casamento. A gente tem muitos conflitos, nós temos muitas diferenças que precisam ainda ser atadas, precisam ainda ser entendidas e digeridas. Então, nós ainda estamos nesse processo. Então, para que vocês não achem que a minha vida é um mar de rosas, que é tudo maravilhoso, tudo perfeito, não é, gente. É uma batalha diária em todos os sentidos, né? No trabalho, na família. E, então, por isso, gente, por esses motivos é que eu estive um pouco afastada. Eu estava me sentindo deprimida, chatinha, estava murchinha. Tinha hora que eu pensava em fazer o vídeo, nem não dava vontade mais, não dava vontade de fazer nada. Mas, graças a Deus, por esses últimos dias, posso dizer, as últimas duas semanas tem sido melhor, graças a Deus. Aqui em casa também as coisas se acalmaram de uma maneira, assim, sobrenatural. E eu sei que Deus tem cuidado de nós, né? Então, aqui em casa a gente está em paz. Então, agora eu me sinto em paz para compartilhar com vocês, continuar compartilhando com vocês. Gente, não é que eu queira só mostrar coisa boa, mas eu também não quero vir aqui. E vir toda murchinha, chateada. Inclusive, no Natal, eu tentei fazer o vídeo do Natal, até gravei. Eu estava bem doente, estava muito gripada, estava febril. Aí eu fiz o vídeo do Natal, fiz toda. Assim, porque nós tivemos o Natal colonesa, enfim, fiz tudo o vídeo. Mas, na hora de editar, me deu um desânimo e eu tinha uma tristeza que não passava. E daí, gente, eu decidi não postar e fui não postando. Eu não postei nada do Ano Novo. Só postei na página do Facebook mesmo, a mensagem para todo mundo de agradecimento. Mas, vídeo, eu acabei não editando nenhum. Eu até fiz alguns vídeos, mas eu não editei. Eu não estava bem. Mas, agora as coisas voltaram ao normal. E eu espero poder compartilhar muito mais coisas com vocês esse ano. Sei que tem sido um ano de muita batalha, muita luta aí no Brasil. Eu sei, minha família toda está aí no Brasil. E eu quero dizer para vocês que, com fé em Deus, a gente vence todas as barreiras. Porque eu tenho vencido aqui e todo mundo é capaz de vencer. Com muita fé, muita força de vontade e paciência, né, gente? O que a gente tem que ter. Então, é isso aí, gente. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. E, por fim, hoje nós fizemos uma visita na cidade de York. Uma cidade linda. Hoje é Valentine's Day. E eu estive lá com meu marido. Nós conhecemos a cidade, primeira vez. Encantadora. Eu não ia fazer vídeo. Achava que ainda não estava preparada para fazer. Então, mas eu acabei me animando. E fazendo esse vídeo para vocês. Esse vlog curtinho lá na cidade. Mas, espero que vocês aproveitem esse passeio com a gente. Tá bom? E até o próximo vídeo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.